Os serviços serão executados em mais de 5 quilômetros na região de Matões, no Turu. Quase 20 ruas estão sendo beneficiadas, principalmente com obras de drenagem profunda. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Edvaldo Holanda Júnior esteve na localidade para conferir de perto o andamento dos trabalhos. São cerca de 5,5 quilômetros de drenagem profunda na região. Nós estamos em um bairro que, historicamente, sofre com os alagamentos no período chuvoso. Após a execução da drenagem, vem a terraplanagem, vem a pavimentação e aí nós entregamos o bairro totalmente novo para a comunidade e com o problema resolvido. Além da drenagem profunda, toda a região também será pavimentada. Cassandra reside na área. Ela nos conta que, no período chuvoso, a situação se tornava bem crítica, mas acredita que, com a conclusão dos serviços, todos os transtornos enfrentados ficarão no passado. E aqui, há anos atrás, era rio, né? E, por conta da grande quantidade de imóveis que foram construindo e foram ocupando esse espaço, mas não tinha estrutura para aguentar a força da água, né? Mas, agora, com a drenagem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados antes do final do ano. Aqui, nós trabalhamos com a previsão de mais 45 dias para poder fazer a entrega total do bairro para a população.